Olá amigos do canal Priebus, tudo bem com vocês? Alguém aí já passou com o Dr. Google? Tenho certeza que sim. Uma coisa muito comum hoje em dia é as pessoas se consultarem antes com o Dr. Google e procurar através das redes sociais, das páginas que estão na internet, de sites de busca sobre seus sintomas, sobre suas doenças, sobre aquilo que está aparecendo no seu corpo de diferente e fazem uma consulta com o Dr. Google. Isso é errado? Eu diria que não é muito bom. Desde antes do Dr. Google, as pessoas já se consultavam de uma certa forma com revistas especializadas em medicina, mas era uma coisa muito restrita, de pouco alcance. Enfim, a pessoa teria que achar uma revista que falaria alguma coisa a respeito daquilo que estava sentindo e isso tornava a busca um pouco mais difícil encontrar alguma resposta que estivesse procurando que fosse adequada ao seu problema. Mas, com o advento da tecnologia, ficou muito fácil procurar através de sintomas e sinais que porventura possam aparecer no seu organismo. Então, a busca com o Dr. Google ficou uma coisa muito frequente e muito comum. Mas isso daí é uma coisa meio problemática. Eu vou exemplificar para vocês. Nós, médicos, quando estamos estudando lá na escola de medicina, fazendo o nosso curso bonitinho, enquanto somos ainda alunos, estamos ainda em formação, é muito comum, por exemplo, o aluno passar pela gastrocirurgia. E lá na gastrocirurgia, o aluno aprende que o tumor gástrico, o câncer de estômago, pode evoluir com dor, geralmente na região epigástrica, na boca do estômago, uma queimação, essa dor pode subir atrás do externo, no tórax, e dá uma azia, uma sensação ruim, eventualmente pode até acontecer de vomitar sangue. Agora, fala para mim, qual aluno que está estudando num curso super difícil como medicina que não tem queimação no estômago? Todo mundo tem. A gente não fica livre disso. Só que aquele aluno que está em formação, que está estudando, que está vendo aquilo, na hora que passa por essa cadeira, ele somatiza. Ele olha aquela dorzinha que ele tem no estômago e fala, pronto, estou com um câncer de estômago. Assim como quando ele passar pela pneumologia e der três tossidas, ele vai achar que está com tuberculose. Assim como ele passa pelas molestias infecciosas, ele vai achar que está com AIDS ou alguma outra doença infecciosa. Mas não é bem assim. Para isso existe experiência. Então, quando o aluno vai lá e conversa com o professor e fala, professor, eu estou sentindo isso e aquilo, acho que eu estou com câncer de estômago, o professor fala, não é, fica tranquilo, isso não é nada não. Pode até fazer algum exame para deixar mais tranquilo, mas via de regra realmente não é nada mesmo, porque um jovem não deve ter doenças. Mas, quando você vai lá no Dr. Google e escreve, por exemplo, mancha vermelha no pênis, vão aparecer 325 mil páginas falando que você tem manchas vermelhas no pênis. E pode ser desde um fungo, uma bactéria, HPV, até câncer de pênis. Então, o que você tem? Você vai ter que escolher. É isso que acontece quando você se consulta com o Dr. Google. Você escolhe o que você quer ter. Não significa que você realmente tem aquilo. Então, fica muito difícil para o leigo, até para nós médicos mesmo, às vezes examinando o paciente, cria dúvidas. Para o leigo, então, imagina. Ele não vai saber aquilo que ele tem nunca. Isso vai causar transtornos de várias espécies, de vários tipos de problemas. Por exemplo, ele pode negligenciar uma coisa grave. Porque se ele tiver um câncer de pênis e ele achar que é só um fungo, escolheu ter um fungo, ele vai tratar aquilo como um fungo e vai deixar o câncer de pênis avançando e vai perder o pênis ou até a vida. Se ele achar que ele tem um câncer de pênis e, na verdade, ele tem um fungo, então ele vai ficar muito preocupado com uma doença que, na verdade, ele não tem. Passa longe daquilo. Então, é muito importante que você substitua o Dr. Google pelo seu doutor, pelo seu médico, aquele que vai te examinar, aquele que vai ver o que você tem e que vai te dizer qual é o seu problema. E nem sempre a gente sabe exatamente qual é o problema. Para isso, existem os exames que são subsidiários. São exames que a gente pede para falar assim, ok, isso que eu estou vendo aqui pode ser isso, mas pode ser aquilo. Vamos ver, vamos fazer um exame, vamos checar, vamos confirmar qual é o problema, vamos fazer uma biópsia. Enfim, vamos ver alguma coisa que confirme ou não o diagnóstico. Para daí a gente poder dar o tratamento. O tratamento é dado de acordo com o diagnóstico. O diagnóstico está correto, o tratamento vai ser correto. O diagnóstico está errado, o tratamento vai ser errado. Então, gente, o Dr. Google é muito legal para quando você já sabe o que você tem. Quando você sabe o que você tem, foi diagnosticado, seu problema é esse. E você vai lá e procura no YouTube, vai procurar um vídeo de alguém que está falando, vai ver nas páginas informativas de verdade, páginas que são relacionadas a hospitais, a escolas, a clínicas especializadas. Elas vão te trazer uma informação que vai ser útil para você. Você vai entender melhor o seu problema, entender melhor o seu tratamento, vai ter calma para ver aquilo que está acontecendo com você. Quando você for na próxima consulta, você vai conversar com o médico de uma maneira diferente, vai fazer perguntas que vão ser mais impactantes, são perguntas que são mais interessantes, que vão mais a fundo no seu problema. Então, não é que o Dr. Google é ruim, apenas que está sendo visto de uma maneira errada. Procurar por sintomas, procurar por aquilo que você acha que tem, é um tiro no escuro, é escolher qual é a doença que você vai ter. E não é para isso que funciona. Então, gente, não deixe de procurar o seu médico. Ele é muito importante para que você saiba exatamente o que você tem, que possa fazer o diagnóstico correto e o tratamento correto. E discutir com o médico embasado naquilo que você estudou, naquilo que você foi atrás, que você pesquisou, que você foi ver, e trouxe mais informações para você. É muito legal. Tratar pacientes bem orientados é sempre melhor. Entende melhor o tratamento, entende melhor o tamanho do problema, entende melhor as perspectivas, e entende melhor o que vai acontecer com ele, dali para frente. Então, gente, o Dr. Google é muito bom. Mas deixe ele lá para fazer pesquisas dentro daquilo que realmente importa. Não fiquem procurando chifre em cabeça de cavalo. Não vai trazer benefício para vocês. Tá ok? Sou o Dr. Wagner Reiter, médico urologista da Clínica Priapus. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no meu canal, encaminhe para seus amigos nas redes sociais e nos vemos no próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho